Fala rapaziada, aqui é o Poeta João André Passando pra mostrar algumas de minhas composições Que talvez você não sabia que era a composição do Poeta João André E nessa série de vídeos, vamos começar com Mano Walter Sete músicas de João André, gravadas por Mano Walter Vem com a gente! Bicho do Mato Quem se apaixonar pelo vaqueira que vai sofrer Eu acho é graça Quem se apaixonar pelo vaqueira que vai sofrer Eu acho é graça Porque esse vaqueira é desmantelado Gosta da vida, do gado, forró, mulher e cachaça Pronto pra emendar? Acordei tô pronto, pronto pra tomar outra Acordei tô pronto, pronto pra tomar outra Pronto pra emendar, pronto pra beijar na boca Levanta o copa aí, chacoalha o gelo, meu povo Me assome, abaixa essa guiricada, eu não morro Festa de vaquejada Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe O chicote estala, a mulher pra todo lado De bate-chapéu Eu tenho lura, eu tenho morena Dos olhos cor de mel Se enganou 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 Voltou bancado e mais pensou que era a minha dona Se enganou Se enganou Vaquejada Se enganou Se enganou Na pressão do grave Ela mexe gostoso Na pressão do grave Ela mexe gostoso Passa de um boitão pra cima E o locutor dizer rime Tá vaquejada Deu certinho nós dois Ela é dona dos cavalos Sou eu quem derrubo os bois Ela é dona do cavalo Sou eu quem derrubo os bois Deu certinho nós dois Eu derrubo o boi na faixa Ela na cama depois Deu certinho nós dois Muito obrigado a você que ficou até o final do vídeo E essas são as 7 composições do Poeta João André Gravadas por Mano Walter Em breve vou fazer mais uma série de vídeos com outros artistas Valeu!